Bom dia, bom pra água? Hoje tem mergulho O pier novo de Guarapari aqui Cadê? Aqui ó, toda a estrutura nova Ainda não tá 100% pronta Barco tá cheio, bastante batismo aí, curso Então vamos concluir essa parada aí Mar tá bom Tem um ventinho, mas nada que atrapalhe Previsão escalvada Vamos lá, vamos filmando durante a navegação Questão de equipagem, montagem Vamos se falando, vamos lá galera If I had a thousand times I would sing with everyone Voices like a mountain song Sing you are my only one Oh my, oh my, oh my day Life is wonderful Life is wonderful Estamos chegando Escovada tá ali Visibilidade aparentemente tá bem boa Melhorou bastante aí da semana passada Mais pra trás aqui tava uma linha ali que parecia uns 4 metros Aí atravessamos essa linha com água mais clara Chuto aí uns 8 metros Temos que fazer a avaliação na hora que cair Tem mais aí uns 5 minutos de navegação Aí fundear, instalar as boias Batendo Não muito, mas tem uma ondulaçãozinha E aí cair, fazer os batismos Tem alunos, tem alunos hoje Tem curso Tem bastante coisa pra gente fazer Beleza? Vamos lá Valeu It's wonderful Hey It's wonderful I've never understood But That life can be this good If I live a thousand lives That life can be this good It's wonderful It's wonderful It's pretty That life can be this good Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia, estou encerrando o vídeo aqui em casa. Ontem depois da operação, depois que terminaram os mergulhos, o barco estava cheio e um pouco complicado de gravar. Então, terminando hoje, aproveitando e vou falar sobre o teste dos adesivos. Ontem os mergulhos foram bons, fiz três batismos. A visibilidade estava em torno de uns 6 a 7 metros, temperatura 22 graus e meio, bastante vida como sempre escovada é inconfundível. Não tem o que falar, o lugar é muito, muito lindo. Não sei se vocês perceberam, a qualidade da imagem melhorou um pouquinho. Por causa desse filtro magenta aqui. Ele realça um pouco as cores e não deixa tudo tão verde, igual dos vídeos da semana passada. Então, é um filtrozinho simples. Você coloca aqui na frente da GoPro e ele deixa a água um pouco mais azulada. Melhora um pouco a qualidade de imagem. Outra coisa que eu ia falar também, eu colei os adesivos nas três nadadeiras que eu tenho para mergulho autônomo. A amarela, a azul e a jet fin. Eu já testei essa aqui algumas vezes, mas acabei esquecendo de comentar. Até agora os adesivos não soltaram, não saiu. Está tudo aqui em ordem. Ontem, eu fui com a azul, fiz os três mergulhos com ela um dia só. Tenho que mergulhar mais, vou testar mais vezes para ver até quando vai ficar os adesivos. Mas também ficou show de bola. E nesse feriado que vai entrar aí, eu vou levar a jet fin e vou testar os adesivos aqui. Acredito que nessa aqui fique mais tempo, porque ela não está tão ralada igual as outras. As outras eu já usei muito mais vezes. Essa aqui eu uso um pouco menos. Então, tem uns arranhães sim, mas acredito que vai ficar mais tempo grudado aqui. De geral foi isso. Água boa, tudo deu certo ontem. A qualidade da imagem melhorou, acredito eu. Ainda vou editar o vídeo, mas pelo que eu já vi, melhorou sim. E dê seu comentário, faça sua curtida aí, seu joinha. Se inscreva no canal, vamos ajudar a alavancar o canal. Beleza, galera? Um abraço, bons mergulhos e vão mergulhar nesse feriado. Me liga aí, me procura. Vamos para a água. Valeu!